E aí gente, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo um vídeo pra vocês Antigamente eu tinha muitos vídeos aqui no Youtube Falando de livros, mas depois eu tirei todos Eu tô aqui na frente de alguns livros E tem alguns mangás E tem quadrinhos E tem um monte de coisa aqui Tem mais livros aqui E eu dei uma arrumada no meu quarto Uma arrumada mais ou menos Tá uma bagunça, né? Aqui tá quadrinhos Mas eu vou dar umas dicas pra vocês hoje De algumas leituras Então Vamos lá Só vou ajustar aqui porque faz tempo que eu não gravo Nem lembro mais como se faz isso Eu vou começar com uma dica de um livro Pequeno que é da editora Edra Edra Que quando eu tinha os vídeos eu já tinha falado dele Mas eu acho que é bom recordar Que é de Fala sobre safo de lésbios Era uma poetisa Aqui tem Hino a Afrodite e outros poemas Mas tem também Um grande estudo aqui dentro Sobre a poetisa Que parece que na época Os homens que faziam poesia E as mulheres eram um pouco marginalizadas Por causa disso Tanto que a Safo Acho que era o nome dela Se não me engano Faz tempo que eu não li Que eu li Ela Começaram a Zoar com a cara dela Falando que Ela era masculinizada Porque ela fazia poesia Estranho né Porque hoje em dia Que esse negócio de poesia O pessoal fala que é coisa de gente fresca Gente delicada Mas Então por causa disso De lésbios Era porque Era de uma ilha De lésbios Na Grécia Se eu não me engano Estou vendo aqui atrás do livro E Daí Ficou esse nome Por causa disso Que hoje em dia Se chama O pessoal fala lésbica Sabe Por causa desse negócio De uma mulher mais masculinizada Que fica com outra mulher Porque ficou ligada A imagem dela O interessante É que Aqui Não tem Não tem indícios De que Ela era lésbica E Até O que ela canta Que é a afrodite A beleza Naquela época Todos os Os poetas Faziam isso Então ela era só mais uma De repente Tentando até usar uma linguagem Um pouco masculina Para Porque Era raro né A mulher Poetisa E Depois pegou né Mesmo ela não sendo Lésbica Esse Esse nome ficou Esse livro que é Bem interessante É um livro curto Eu acho que vale a pena Agora Um outro livro Que eu vou falar para vocês É um livro mais sério Que é de um Vamos dizer Eu acho que é Filósofo né Esse Gilis Lipovetsky Não sei como se fala o nome dele Ele tem um Jan Serroi Sei lá como que é o nome A cultura mundo Resposta a uma sociedade Desorientada Esse livro eu comprei Porque fala Esse autor O Gilis O Gilis Ele já é o autor Da hipermodernidade Quem Acompanha A Pós-modernidade Eu acho que são Os escritos do Zygmunt Bauman E esse cara que vai além O Bauman ele é muito pessimista Nas coisas Esse cara É pessimista E ao mesmo tempo É otimista Que ele apresenta o mundo Como se fosse o mundo Dos extremos De um lado Você tem pessoas Vou dar um exemplo Que não necessariamente Está aqui De um lado Você tem pessoas Lutando por liberdade Fazendo passeatas Por liberdade Por direitos E tudo mais E de um outro Você tem também A mesma coisa Só que na versão contrária Tem pessoas Fazendo passeatas Contra Os direitos daqueles Então é uma era Dos extremos Onde se luta Com fervor E se discute Com fervor As duas opiniões Ele dá muitas Muitos Exemplos Interessantes Que nós temos Ele fala bastante Do empobrecimento Da cultura Mas tem um Contraste Que é bem interessante Porque ele fala De publicidade Aqui né Tem aquele fator Que é da crítica Que tudo É propaganda É publicidade E daí se perde A arte No meio disso Ou tudo fica fútil Ele dá uma versão Diferente Ele fala que a cultura Apesar de estar Mais empobrecida É uma opinião dele Nós temos Uma cultura Que está surgindo Rica E ele fala De propagandas De televisão Ele fala De prédios De De Como que se fala Por exemplo De telefonias Ou de canais De televisão Ou de Coisa relacionada A consumo De prédios Que são construídos Bonitos Bonitos Na sua arquitetura Então Fica como se Aquele produto Agora Tivesse um valor Artístico A mesma coisa Para a propaganda Desses produtos Também As vezes São mais bem feitos Muito mais bonitos Do que uma arte Que nasce apenas Para ser Para ser arte Com Intuito Artístico Ele fala Que essa parte De vendas Essa parte Que é mais fútil De repente Está se preocupando Em mais Fazer uma coisa Mesmo que seja Vender E acaba Que o resultado Disso é uma obra De arte Isso foi bem Interessante E chocante Eu não sei Se ele toca Que foi Bauman Eu acho Que foi ele Que fala Sobre os lugares Que se viaja Mas isso aí Não é tanta novidade Mais para quem Lê sobre essas coisas Que os lugares São vendidos Como Cartão postal Mas não de uma maneira Que você vai lá E você vai viver Aquele lugar Você vai conhecer Vai conhecer a cultura Vai passear Mas é unicamente Você está indo lá Para colecionar Fotos Por exemplo Você vai lá Você bate uma foto Você vai lá E fala que conheceu Outro lugar E vai seguindo Um roteiro Sabe Sem parar Para experienciar Não sei se é assim Que se fala O lugar E esse momento Da sua viagem Esse livro aqui Eu achei Ele é um pouco Mais difícil Do que o Bauman Porque o Bauman É mais A linguagem Do Bauman É um pouco Mais fácil E esse aqui É um pouco Mais difícil A cultura Mundo Fala da cultura De diversas maneiras Que tudo é produto Os lugares São produtos As pessoas São produtos Tudo é produto E tendo O contraponto De que realmente As coisas que são feitas Para serem produtos De repente Tem um valor artístico E ser uma coisa bela Uma outra dica Que eu vou dar Para vocês É sem plumas Do Woody Allen Que é um dos diretores Quem me conhece Sabe que é um dos diretores De cinema Que eu mais gosto É diretor Roteirista Foi humorista Foi comediante E foi escritor também Eu não Não lembro direito Aqui Eu acho que antes De ele fazer os filmes dele Um pouco depois De ele ser Terminar a parar Como comediante Na televisão Fazer uns esquetes Ele Escreveu uns livros Acho que foram Quatro livros Mas eu tenho três aqui E esse aqui é um Sem plumas Do Woody Allen Aqui tem muitas histórias Diferentes Pequenas Tem peças de teatro Tem ensaios Tem umas Tiradinhas Cômicas Aqui Tem uma Muito boa Aqui Que é sobre a morte Tem Ele reescreve Um pedaço da bíblia Que ficou muito interessante Ficou engraçado Aqui Porque ele mostra Com certa ironia O acontecimento da bíblia E o que eu mais achei interessante Eu acho que é realmente O da morte Tá O de Deus É muito Muito legal O que fala sobre Deus Porque na verdade É uma peça de teatro Ele usa muita Metalinguagem E A plateia Interage com Com o palco O palco interage com O escritor da obra É muito doido E eles interferem E você perde a noção Do que é o que O que tá acontecendo O que é ensaiado O que é plateia Você fica sem saber o que é E aí tem um momento Que você não sabe Mas o que que tá ensaiando Se é peça Ou se não é Mas da morte O que é interessante aqui Mostra um cara Que tá durante a madrugada Na casa dele De repente Toca Batem na porta Ele abre São os colegas dele Falando que lá fora Tem uns Sobre a morte Porque no livro Tem uma prostituta Que ele encontra E acontece uma confusão E pronto Aqui a prostituta Tem uma história Tem Tem uma história paralela Na história que tá acontecendo Tanto que no final Se junta A história do personagem Que é feito pelo Woody Allen Que é o protagonista Se funde a história dela Num circo E acontecem Algumas coisas estranhas Que ele gosta De bastante mágica O Woody Allen gosta de mágica Eu acho Neblina e Sombra É muito bem gravado também É tudo preto e branco A fotografia é muito boa E eles falam de morte Eu acho que tem Num bordel Não sei se é num bordel Que eles param Pra conversar sobre a morte E eu acho que é A única relação Assim Além da história né Mas Aqui o final É totalmente diferente No livro Fala mais sobre a morte Aqui é centrado mais No personagem Que não sabe O que tá acontecendo E isso Me lembra um pouco O Kafka Que é Porque Essas situações Limite assim Que você fica Que nem barata tonta Sem saber o que acontece E Uma outra indicação Que eu dou pra vocês É De quadrinho agora É esse Vilânea Eterna Que tá saindo agora Que é da DC Dos 9.52 Que Esse aqui é a primeira edição É pequena Tem Deixa eu ver 4,90 Custa E Só um minuto E aí gente Então Essa revista Que custa 4,90 Que é uma saga Que começou Nesse mês Junho Mas só chegou No final de julho Então vai ser Fácil achar Aqui no meio Tem um pôster Opa Um pôster Bem grande Sobre o que que fala A vilânia Eterna Agora tá saindo Umas revistas Da saga A vilânia Eterna Que é Sobre os vilões Da DC Que precisam se unir Aqui Aconteceu que Apareceu o sindicato Do crime Aqui Eu acredito Que esse sindicato Do crime É É uma versão maligna Dos maiores heróis Do planeta Que é o super homem O flash Mulher maravilha E os outros heróis E a liga da justiça Ela desapareceu Eu confesso Que essa história Aqui Ela Me deixou Bastante animado Faz tempo Que eu não li Uma história Da DC Que eu achava Interessante Dessas Histórias novas Embora Eu goste De alguns heróis E eu não critique Esses novos 52 Que é um reboot Da DC Tem gente Que critica Qualquer coisa Mas Vou falar De coisa boa Vou falar De tech pics Então A história É o sumiço Desses super heróis Chega Esse sindicato Do crime E o sindicato Do crime Começa a mostrar Quem é que manda No Quem é que manda Nessa Cidade E sobra Alguns vilões E os vilões Começam Se juntar A eles Mas na verdade Os vilões Tem que se dobrar A eles Pelo que eu entendi Pelo menos Aqui no final Os vilões Já começam Um pouco A temer O que pode acontecer Então Acredito Pelo menos Por esse número Aqui Que os vilões Eles vão ter Que se unir Para derrotar Esse Sindicato Do crime E salvar A Liga da Justiça Aqui Eu achei bem interessante Aqui Tem a participação Do Asa Noturna Acontece uma coisa Com Asa Noturna Uma coisa Que eu imaginei Eu já sabia Que ia acontecer Porque eu tinha lido Spoiler Na internet Mas depois eu esqueci Porque eu leio Spoiler Depois de um ano Dois anos Eu já esqueci O que eu tinha lido Daí eu me surpreendi Que acontece uma coisa Grave Com Asa Noturna Que não pode acontecer Com o super herói Que aconteceu Com o super herói Da Marvel No cinema Então Acontece um negócio Com Asa Noturna Aqui Que realmente A situação Fica complicada Mas nem todos Os heróis Desapareceram Porque tem o Os novos Os jovens Titãs Novos titãs Jovens titãs Eu sempre esqueço Eles estão Tem uma rápida passagem Deles Que eles conversam Sobre o destino Da Liga da Justiça Então Eu acho Que esses jovens Novos titãs Eles vão Tentar salvar A Liga da Justiça E ajudar Enquanto isso Asa Noturna Está numa situação Realmente complicada E termina De uma maneira Realmente emocionante Porque com o Lex Luthor Eu acho que o Lex Luthor Viu que Não tem como destruir Esse sindicato do crime E a coisa vai ficar Bastante complicada Para ele Acho que ele Que vai Querer Salvar Sei lá Fazer alguma coisa Para salvar Junto com essa revista Que é Especial Da Villania Eterna Está saindo Villania Eterna Em todos os títulos Da DC Aqui é o Batman 23.1 Será 23.2 23.3 E por aí vai Do Batman E essa é a capa metalizada Eu não comprei a capa normal Porque eu não vou comprar Duas revistas A mesma história Mas a capa normal Não metalizada Eles colocaram aqui dentro Que é a Arlequina Essa revista do Batman Eu já li E é um pouco mais cara Por ser capa metalizada 13.90 Mas eu acredito Que a revista não metalizada Ela É bonita Ela é 6.00 e pouco Ou 7.00 e pouco O papel É um papel especial Diferente Que eu não sei o nome Não é aquele papel feio Parecido com o jornal E tem 4 revistas Aqui dentro 4 histórias Tem uma do Coringa Que eu achei Que seriam histórias Ligadas a Villania Eterna E não é Porque A única coisa Que tem de Villania Eterna É que fala sobre os vilões No Darlequina Ainda tem alguma coisa Ela fala um pouquinho Do Villania Eterna Da grande saga Mas depois já some disso E vai para o passado dela Então são os passados E as origens dos vilões Aqui no do Coringa O desenho é muito bem feito Ele tem uma história Muito louca Que mostra um pouco Da infância dele Que é uma infância sofrida O desenho é muito bem feito E aí Ele Por causa desse negócio De família dele Que era tudo disfuncional Ele é só Fazer uma família E aí Ele pega um macaco E Ele cria esse macaco Que fica um filho Um filho dele E ele cria Como ele gostaria De ter sido criado Ele é até um bom pai Embora ele seja Bizarro O Coringa E aqui vai acontecendo Algumas coisas Com o macaco Ele vai crescendo E daí tem uma confusão E aí tem a história Que termina de um jeito Que Eu Eu não sei se eu não conheço O Coringa Direito Mas eu esperei Eu esperava Que o Coringa Se emocionasse No final Porque acontece Uma grande desgrave E o Coringa Ele é louco Porque ele não se emociona Ele chega quase A se emocionar Mas daí Bate a loucura nele E Meio que ele fala Foda-se Né Então tá A segunda história Que é o que eu mais gostei Conta a história Da Arlequina O nome é Arlequina vive É muito bom Esse desenho também Ó A Arlequina Com o Coringa A história da Arlequina É legal Mas tem um certo Clichê Nas histórias de vilões Né Todos eles foram Coitadinhos Tudo Mas até aí Tudo bem Eu até gosto Quando os vilões São coitadinhos Né Só que a história Da Arlequina Eu achei muito interessante Mesmo Eu não sabia nada Sobre a Arlequina Eu só sabia Que ela era doida E que tem uma história Lá fora Que saiu Do título dela Que ela ganhou um título Agora Uma revista só dela Que ela começa Numa banheira Como se fosse se matar E foi polêmica Essa revista Que queriam tirar De circulação Mas não é Essa aqui ainda Mas do mesmo jeito Era legal Pra conhecer a Arlequina Você pode comprar Essa revista aqui A Vilânia Eterna Do Batman 23.1 Porque as histórias Não tem ligação Com sagas Mesmo com a Vilânia Eterna Mensal Não tem Não faz parte Da cronologia Assim Das histórias do Batman Você seguir Você pode só comprar Isso e ler E pronto A Arlequina Ela também teve Uma família Uma vida disfuncional Lá A família Brigava muito E ela Queria entender Né Essa loucura Queria entender As pessoas E ela faz Uma faculdade De psicologia Se não me engano Psiquiatria Sei lá Psicologia Eu acho Ela faz Essa faculdade E daí Depois Ela se forma Achei legal Porque nunca mostra Os super heróis Se formando Fazendo faculdade Estudando Achei bem real Bem real Ela se forma E vai trabalhar Em Arkham Arkham Ou não é Arkham No asilo Aquele lugar de loucos Que tem em Gotham City Que fica todos os vilões E ela percebe Que existe um abismo Entre ela E os vilões Do Batman E o que que ela faz Ela começa A pintar a cara dela Com que nem Uma Arlequina Que parece um palhaço O cabelo de uma cor E de outra cor Cara branca E ela Faz isso Para se infiltrar Lá no hospício E Vivendo com eles Pode analisá-los melhor Do que Naquela coisa formal De doutor e paciente Que sempre fica Como se fosse um teatro Não fica natural Então Acontece Que o Coringa A pega E o Coringa Força um beijo Nela E ela já estava Um pouco mais Meio surtada Viver junto com os loucos E ela acaba Se apaixonando Pelo Coringa Mas o problema Disso é que Ela Não sabe mais Se ela é Uma psiquiatra Fingindo que é uma paciente Ou se ela é uma paciente Fingindo que é psiquiatra Acaba que Ela surta mesmo E vira A vilã Uma dessas vilãs Que é do Batman Que acompanha o Coringa É fanática por ele E é estranho Porque ela é uma pessoa boa Ela é uma pessoa educada No dia a dia Mas ela comete os cremes E ela mata pessoas Na rua Me lembrou um pouco Talvez o comediante Do O Batman Mas o comediante ainda Não era louco O comediante tinha os motivos dele Essa que chega A beirar a loucura Então ela fica Entre loucura E normalidade E sempre que ela comete Um crime Eu estou contando a história Porque realmente Eu gostei bastante Da Arlequina Mas tem uma história Uma trama acontecendo aqui Sempre que ela comete Um crime Baixa essa consciência Nela Que é a Arlequina Que é a moça normal E aí Bate aquela consciência Ela fica em dúvida Mas ela Como assassina Para ela sobreviver Ela precisa Trancafiar Essa A pessoa normal No porão Do inconsciente Dela E ela tranca Para poder ser Uma criminosa De respeito E sem ficar Chorando Por causa Dessas coisas E ela segue Daí tem a história Que acontece Daí depois Tem uma ventríloca Que é uma vilã Que eu realmente Não conhecia Mas não gostei Muito da história Ela Diferente dos outros vilões Ela não era Tão coitadinha assim Porque ela já era ruim Quando era criança Tem um boneco De ventríloco Que eu não entendi Porque eu não conheço Essa vilã Ela faz esse boneco Matar as pessoas E o boneco Vai matar as pessoas E ela transforma As pessoas Em bonecos de ventríloco Para ela poder controlar Não sei De repente Se eu ler de novo Isso aqui Tem alguma coisa De manipulação Não sei direito E depois Tem uma história Da filha do Coringa Filha do Coringa É muito estranha É uma moça Que vive no submundo Encontra A face O rosto do Coringa Porque nesse Novo 52 O Coringa Ele está deformado De perder o rosto dele Ele está doido E essa moça Começa a usar A pele Do Coringa E ela vira Filha do Coringa Só que eu Estava vendo A infância dela Aqui Ela era uma moça Bonita Perfeita Educada E os pais dela Não é o Coringa Não é a Arlequina Então eu não entendi Porque filha do Coringa Eu acho que é só Por ser uma garota Doida Só por causa disso E ela Era linda Perfeita Tudo E a mulher Surta Com esse negócio De perfeição Ela vira A rainha Da anti-futilidade E a meta De vida Dela É Fazer os outros Ficarem feios Porque ela Se retalha Daí ela Fica feia Daí ela vai pro hospital E depois Ela fica deformada E daí vai pro submundo E ela começa A Querer Marcar os outros Com ferro Na boca Pra fazer o sorriso Do Coringa E ela quer transformar Todos em Feios Ou bizarros Pra ela Pra não ter ninguém superior Pra ninguém bonito Ser superior É interessante É interessante